Levanta, toma a sua cama e anda. Esse é o conselho que eu deixo para você. Na verdade, esse conselho veio diretamente da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Lá em João, no capítulo 5, exatamente no versículo 8, ele disse isso a um homem que já estava adoentado há um bom tempo. E quando ele se aproxima desse homem, ele pergunta para ele se ele quer ficar sã. E esse homem começa a dizer que quando a água do tanque era agitada, não havia ninguém que o tomasse, que o carregasse, que o levasse até essa água. Muito pelo contrário, os outros passavam na sua frente e por isso ele não alcançava a sua vitória. Quem sabe nós não temos nos dias de hoje muitas pessoas que não conseguem alcançar a sua vitória porque elas sempre imaginam que alguém ou fez ou deixou de fazer por ela. e por isso a bênção não vem. Há muitos anos aquele homem estava nessa condição e Jesus não perguntou para ele por que que levavam ou deixavam de levar. O que Jesus mostrou para ele é o seguinte, você quer ficar sã? Então levanta, toma a tua cama e anda. Isso é João 5, versículo 8. Foi o que disse Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda. E a vida dele mudou. Esse é o conselho para você hoje. Deus te abençoe.